Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Meus irmãos, que coisa boa podemos nos reunir aqui Ouvir a palavra de Deus, reciclar a nossa mente, o nosso coração E aí sair daqui depois da reunião pronto para vencer E eu estou esses dias assim meio preocupado com as pessoas que tiveram Covid Estão com sequelas e também que vacinaram Tem gente que fala contra a vacina, fala a favor, não vou entrar nessa briga Eu vou entrar na briga para quem tem sequela E vou mandar o mal embora em nome de Jesus Não importa como ele veio Ou pode ser sequela de zico, chikungunya, de dengue Pode ser sequela de acidente, pode ser AVC, o que for Deus restaura completamente Se nós olharmos para a palavra de Deus Jesus prometeu a gente um sucesso completo em todas as situações A gente vai lá para o livro de João, capítulo 15 Nós começamos a ver que ele está falando Que ele é a videira verdadeira E nós somos ambos Mas nós temos que estar na videira Porque assim como os ambos Se nós estiverem na videira Não produzem A videira produz através dos ambos Se estiver na videira Vão produzir Aí nós também se estivermos em Jesus As palavras dele em nós Nós produziremos E tem gente que cansou um pouquinho de produzir Não, eu também estou recebendo muita benção Vou dar uma parada Não meu irmão Quanto mais você receber, melhor é Porque Deus está preparando você Para grandes desafios Que virão na sua vida E a gente tem que pegar essas informações Para podermos ser abençoados Aí nós vamos agora Lá para João, capítulo 15 E depois eu tenho outra palavra para você Mas é lá no livro de Samuel Esse dia Deus está me permitindo Dar duas palavras aqui Eu vou falar de dois versículos só Que é muito importante Para você sair daqui É o versículo 7 Esse aqui é o versículo de ouro Como se diz Porque ele fala aqui de uma maneira Que não tem dúvida Qualquer pessoa que quiser mudar de vida Para melhor é com Jesus Para pior não é com ele não Aí é com você e com o inimigo Mas para melhor é com Jesus E ele diz aqui o seguinte Versículo 7 Se vós estiverdes em mim A única condição A gente está em Jesus A nossa atenção nele A esperança nele Estão buscando ele Lendo a Bíblia Intercedendo Pedindo a Deus Para nos revelar a palavra dele Se vós estiveres em mim Ele disse E as minhas palavras Estiverem em vós Porque se nós só estivermos nele Mas que está em nós É a nossa vontade É o nosso desejo São os nossos planos pessoais Não missionário Uma vez o cidadão Diz para mim assim O senhor me desculpa Mas eu tenho sempre Uma carta na mão Não sabia que você jogava baralho não Não, não, isso não Eu não sei o que pode acontecer Rapaz, você não confia em Jesus Falei com ele A mulher dele Num restaurante Que nós estávamos Há muitos anos atrás Nós três Foi você não confia em Jesus Sabe o que aconteceu? Aconteceu exatamente Ele se separou da mulher Ela casou com outra Ele casou com outra E vive até hoje juntos aqui Parar de fazer a obra de Deus Ele não Negócio sério Então se nós Tivermos em Jesus Mas as palavras dele Não estiverem em nós Não vai adiantar nada Você está com carta na manga Para quê? Você não confia em Jesus Eu não quero saber O que pode acontecer Eu quero saber Que ele prometeu Eu nunca te deixarei Nunca jamais te abandonarei Para mim é tudo Eu estou precisando de ajuda Jesus O senhor prometeu Eu estou aqui Pedindo direção Eu devo ter escorregado Em algum lugar Ele não fiz o que tinha que fazer Me ajuda Aí ele vem e ajuda E quando ele ajuda A ajuda dele é eficaz Pessoal Você não precisa de mais ajuda alguma As que vieram É porque ele está mandando vir Aí você recebe Mas com Jesus Você está nele É fácil É só você colocar a esperança nele Aceito como salvador Eu estou em Jesus Que ele disse Aquele que vem a mim De modo algum lançarei fora Ele nunca vai lançar você fora Mesmo que você se desvia Jesus fica esperando Você Protegendo Para você voltar Porque ele tem um plano Para a sua vida lindo As momentâneas provações Estão nos passando Não só para nos afastar de Deus Tem pessoa que é fraca E se afasta Mas onde é que você vai Se não estiver com Jesus Quem é que vai proteger você Quando o inimigo investir Contra um filho Contra a filha Contra o pai Contra a mãe E você vai clamar a quem Se você não está nele Esteja nele Mas as palavras dele Tem que estar em você E as vezes que está na palavra Em você É a palavra do patrão É a palavra do amigo Da amiga É a palavra da mãe Do pai Porque minha mãe disse Não importa o que ela está dizendo Não importa o que Jesus disse Mãe Para de querer me dirigir a vida Vamos nos dirigir pela palavra de Jesus Vamos buscar Eu preciso A senhora precisa Todos nós precisamos Porque sem ele Nada vamos fazer Não conseguimos fazer nada sem Jesus Então é muito fácil Se vós estiveres em mim É a condição primeira E as minhas palavras estiverem em vós Veja o que ele fala em seguida aqui Como é fácil com Jesus Pedireis O que quiseres Expedir é determinar Você vai ver na Bíblia Vai aprendendo É você tomar posse da bênção É exigir o seu direito É o verbo grego chamado Aiteó Aiteó tem uma profissão de traduções Para ele Várias Quando você pede o juiz Você não está pedindo Você está exigindo o seu direito Mas você é educado Você pede a ele E prova porque você está pedindo Você faz o histórico Você não sabe Mas o advogado sabe fazer Ele faz uma petição Ele fala o que diz a lei O que diz a doutrina O que já foi decidido nos tribunais Mostra que você tem o direito todo ali E o juiz Então vai e faz Mas você é educado Eu estou exigindo Você não vai falar essa palavra De Deus Você nunca vai falar isso Deus Eu estou requerendo a tua bênção Eu estou pedindo orientação Mas quando é para mandar um câncer embora Minha mãe é chumbo grosso Você vai sair Em nome de Jesus Você tem que se consagrar Você tem que ser mais valente Do que o valente Quem falou isso é Jesus Jesus disse Quando o valente Ele tem E está em segurança Ele guarda a sua casa Tudo fica ali na mão dele O valente é o demônio que entrou Porém Sobrevindo o mais valente Aí Entra E faz a limpa É isso que nós temos que fazer A casa é nossa Mas de repente A gente não foi valente Ele plantou uma coisa No nosso fígado O doutor disse Ih, esse exame aqui Está dizendo que você está Com problema no fígado Problema no rim Problema no coração E agora E agora eu sei o que eu vou fazer Vou buscar Deus Deus eu quero ser mais valente Do que o valente Ele vai ter que sair agora Ele entrou E eu vou expulsá-lo Em nome do Senhor Jesus Então Pedireis o que quiser Determinareis Você descobriu na palavra E você descobre quando Quando ela se revela E você se alegra Poxa Eu não sabia que essa promessa Estava aqui Que coisa bonita Isso é para mim Ainda não está no momento Você continua ali Orando sobre aquilo De repente Você sente uma confirmação Dentro de você Aí é o momento Que você vai tomar posse da bênção Como aconteceu com aquele moço Em Catanduva Que eu mostrei para vocês Eu estou ali Já ia sentar E olhei assim Falei Jesus, olha só Coitado A mão tremenda E os pés tremendo E dois homens carregando Ele no colo Pegaram ele pela perna Que estavam carregando Aí eu falei assim Jesus, coitado dele Aí eu senti Como se ele falasse comigo Ele não falou Eu senti assim Você vai deixar ele embora Assim E eu falei Meu coração Jesus Na minha cota Não dá não Então tem que ser verdadeiro Para ele Eu vou bancar o bobão Não posso fazer Não posso nascer Em mim nada Não poderia isso fazer Aí eu senti a conversão Traga o homem Não orei por ele O que houve? Ele explicou Mandei ele andar Não podia Deu um pouquinho Não, você não vai cair Fica firme E tal, e tal, e tal Fui pondo ele Na palavra de Deus De repente Pode andar agora Ele começou Aí ele começou a andar E correu Meu irmão Aquilo ele é lindo Aquilo ele devia Todo mundo devia ter aquilo No seu Whatsapp Mandar para tudo Contra a parte Veja isso aqui E vê se Deus cura ou não cura E o homem está lá em Catadum O nome dele é Douglas A igreja lá o conhece Mas nenhum jornal Falou isso Mas se ele tivesse caído Ficado paralítico Na minha reunião Que eu não tinha nada Com isso que ele caiu É, missionário Faz o homem ficar paralítico Aí eu ia pagar O preço da coisa Quando se faz o bem Ninguém é notícia Quando se diz que é Que fez o mal Passa a notícia Depois a pessoa Nem levanta mais O mundo é mal O mundo já é maligno Mas voltando aqui Pedirei tudo o que quiser Veja o que Jesus Fala em seguida Gente, vamos acreditar Pessoal, vamos tomar Aposta a bênção Nisto É glorificado Meu Pai Que vocês ficam o dia todo Aleluia, aleluia O Senhor é lindo Não Isso é louvor barato Pessoal Você tem que ser curado Para você dar o louvor O Senhor é lindo O Senhor me curou Eu te dou aleluia agora Porque o Senhor me libertou A minha mente estava oprimida Eu só pensava em coisa errada Coisa suja Queria até acabar com a minha vida Deus, como é lindo Viver Como é bom prosperar Como é bom ter uma família maravilhosa Como é bom encontrar O rapaz diz Encontrar uma moça Caseito felicíssima E ela caseito felicíssima É isso que Deus quer para você Nisto é glorificado Meu Pai Em quem que Ele é glorificado? Que Deus Você ouviu pessoal? Está aí, está aqui Está ali Que Deus Muito fruto pessoal Não é um pouquinho não Ah, de vez em quando Eu tenho um Olha aí Viu Mão Deus quer toda hora Se envolva com Deus Que com Ele você não perde É como se tivesse uma mina de ouro E você vai lá um ano só Para tirar um casquinho E eles deixam você entrar Mas você tem um passe Que você vai lá a hora que você quiser Vai meu irmão Que eles deram o passe livre Jesus deu o passe livre Para você A mina de ouro Está à sua disposição Que deis muito fruto E aí Você não é discípulo de Jesus Até então Olha aqui Assim sereis Meus discípulos Discípulo de Jesus Não é discípulo covarde Não é discípulo fracassado Ele não está expulsando você Ele está querendo abrir seus olhos Você pode Se eu posso Você pode Se outro pode Eu posso Irmão Essa é a minha filosofia Por que que o outro pode Eu não posso Isso aconteceu com T.L. Os Bom ali na África T.L. Os É um livro O show do povo aqui do lado Depois você faz uma visita ali Pega esse livro ali Chamado Curar enfermo Expulsar demônios Até a dona Leandro Estava falando comigo ontem Mas só tinha Sou missionário Tem tanta roupa bonita E para homem e mulher Falei 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 Ajuda o nosso irmão A ficar bonito Que eu não gosto de gente feia não Falei com ela aqui Mas vai escutando Aí você vai ali E pede Eu não estou vendo esse livro Estou vendo Esse livro aqui Você pode chegar Eu quero É o azul e preto Curar enfermo Estar demônios Esse livro aqui Que me fez desistir De estudar medicina Em Moscou Quando eu tinha Exatamente 20 anos Em 1968 Eu ia fazer 21 Eu li esse livro Não lia três pais Mas chorava Borrava tudo aqui Eu tinha Para Deus Não faça isso E é como se uma avó Dizesse É assim que eu quero Que você faça Deus eu sei Eu lhe prometo Eu ganhei a bolsa De estudo Chamou a Universidade Patrícia Lumumba Lá em Moscou Que foi feita Para a jovem Da Ásia África América Latina Não sei se ainda é assim Em que tempo A gente podia ir para lá E requerer E ia E como é que foi Como hoje já deve ter muita gente Pode ter Não sei Vou falar coisas que eu não sei A mim estava garantido lá Eu estava estudando russo Foi Deus Eu vou para lá Eu estudo Eu volto Eu vou falar a tua palavra E notava Que coisa bonita Duas horas chorando Ali lendo Chorando Orando Na casa do meu avô Num quarto Num quartinho Que eu lembro agora Como é que era Aqui em quartinho Faço até a planta Da casa dele Onde eu estava ali Chorando Lendo o livro ali De repente Eu disse assim Senhor Você sabe por que Que eu quero ser médico Não é para ficar rico É para curar os doentes E é verdade Eu vi a minha mãe doente E falei assim Eu vou estudar medicina Para ajudar as pessoas Em Goiá Que o remédio do médico É a mesma coisa Tomar água Não resolvia problema Ah meu irmãozinho Aí ele falou No meu coração Eu dei um grito na hora Com o meu poder Você Vai curar mais pessoas Do que com o médico E vai levá-los para o céu E Jesus O mundo perdeu o médico Só ganhou um pregador Pronto Nem voltei mais No curso russo Já tinha pago a mensalidade Não estou dando prejuízo a ninguém Não vou voltar lá Porque se eu voltar Eles vão me convencer a fazer Que pouca gente é médico E não sei lá Naquele tempo pouca gente Era médico E ganhou a voz de estudo Que eu sou um feliz Não voltei Não voltei A embaixada Acabou Quis saber nada disso Agora eu tinha Jesus Tinha dele uma palavra Que você Eu queria ser discípulo de Jesus E quero ser Meu irmão Que me preocupa Não é vir aqui E dar uma palavra Irmãos queridos Vocês são as pessoas maravilhosas Deus não tem gente melhor Do que você Não Você vai sair doente Eu quero mostrar Como é que você faz Para ser curado É como se eu te fosse A primeira vez Pessoal Que eu estou pregando E você até o final Porque eu creio no Deus Que eu sirvo No Deus que opera maravilhas E vai operar Vamos ficar de pé E vamos cantar Val da vitória Agora em nome de Jesus Todo mundo tem que cantar Aqui agora Você vai dar seis voltas Comigo aqui Não pode ter vergonha Quem tem vergonha Está deixando o demônio Pegar ele Mas eu nunca fiz isso Meu irmão Tem muita coisa Você nunca tinha feito Na vida Mas fez Você nunca tinha casado Casou e achou Que fez uma boa coisa Agora você vai dar A volta da vitória De onde Deus O diabo pega você E vai amarrando você Com a camisa de força Daqui um pouquinho Fica igual um charuto Na mão dele aqui Não faz mais nada Seis vezes Você vai levantar o dedo E vai fazer assim Dando a volta É a volta da vitória E pega a sua mocidade agora Para de ser enrugada aí Vamos dar uma salva de palmas Para Jesus Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos E vamos todos Para a volta da vitória O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é tudo A nossa fé é tudo A nossa fé é em Deus Ele tem a misericórdia E piedade dos filhos seus Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Dar a volta da vitória Tome posse da tua bênção Tome posse da tua bênção Tome posse da tua bênção Deus quer te dar É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Dar a volta da vitória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus É o nosso pai É o criador O seu poder é lindo Vem para nos curar Vem para fazer milagres E maravilhas vai operar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória Sem nos visitar Oh glória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Glória 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 a Deus Sente como um vencedor agora Que daqui a pouco vai ter oração em nome de Jesus Deixa eu falar para vocês Olha, esse sábado agora Esse domingo Você que está em casa Não pode deixar de vir aqui Vamos ter a Santa Ceia Última do Verão Porque agora já vai entrar o outono dia 20 E vai ser uma bênção muito grande Essa Santa Ceia E você vai vir para fazer o que? Para comer do corpo de Cristo Beber do sangue dele Que é o pão e o vinho Que é o suco de uva E aí você vai ter vida com ele Que ele disse Quem não comer da minha carne Não beber o meu sangue Não tem vida Não tem comunhão com ele Não vai ter ele na sua vida Então venha em nome de Cristo Vai ser muito abençoado E muita coisa boa Deus vai fazer Para a glória do Senhor E tenho certeza Que continuará fazendo Porque ele é o mesmo Ontem, hoje E será o mesmo para sempre Quando nós cremos nele Pode ter certeza A obra é feita Você pode ter um problema sério Na sua vida Missionário Não está resolvendo Vai resolver meu irmão Na hora dessa Você vai ouvir aquela palavra Que vem iluminar o seu coração E você vai se assumir E aí Deus vai abençoar Em nome do Senhor Jesus Ele quer fazer por você Muito mais Além daquilo que você pensa Ou do que você imagina Ele vai fazer Porque ele gosta da gente Ele quer ser glorificado em nós Ele quer que outras pessoas Cheguem um dia e diz Me conta o seu segredo Pois olha O meu segredo Eu deveria cobrar muito caro Mas eu vou te contar de graça Se você não tiver tempo Eu vou te marcar um dia para contar Que aí você vai contar Como é que você conseguiu Jesus O que você foi aprendendo E você passou por provações Você venceu as provações Porque só vai entrar no céu Quem persevera Pessoal A pessoa põe a mão no arado Aceitar Jesus Ele diz que é igual Põe a mão no arado E ela então vai endireitar a sua vida O arado é para fazer A terra dar uma boa produção Naquele tempo era arado manual Eu trabalhei com meu pai Com arado manual Eu sei o que que é Eu era o candinheiro Eu que puxava o boi Meu pai segurava o arado Ele mirava lá no canto Lá onde tinha uma estaca E eu disse Olha vamos aquela estaca lá E ele ia assim Olhando para a estaca Aí o arado ia revirando a terra Depois a gente voltava Pegando outra terra aqui E virando para cá Para tapar aquele suco E assim era Mas se o meu pai Fizesse uma besteira Jesus avisou Dessa besteira Quem lança a mão no arado E olha para trás Não é a para o reino do céu Não é apto Olhou para trás Se desclassificou Por que? Aí o meu pai tinha Que ele olhava O pessoal O nome dele era Taís Chamava ele Taizinho Taizinho Ele falou O que foi? Estragou o terreno Nunca mais ia acertar o terreno Não olha para trás Olha para Jesus Autor e consumador Da sua fé Com Jesus você não estraga o terreno Você limpa o seu terreno Você prepara o seu terreno Aí dava uns milhos Daquela cana grossa Verde escuro Dava até quatro espigas Em cada pé Nossa E quando ia colher Era outra corrida Que nós tínhamos Porque no verão Quando ia colher Estava ameaçando chuva E estraga o milho Que ele dá E depois então Dá o pendão Fica milho verde Aparece Depois vai secando De colher ele secou Aí O que que Não dava tempo Para correr Vai chover E estava ameaçando Viu chuva de lá Meu pai pegava Nós todos Ele falou Só tem que ser muito rápido Nós vamos só dobrar O milho E é uma Sabedoria da roça A gente ia assim Com as espigas Dobrando por quê? Porque a água não entrava Chuvia e escorria Aí podia ficar ali Aí podia ficar ali Uma semana Quinze dias Depois a gente ia lá E buscava o milho Maior tranquilidade Mas o que não dobrar Nós vamos perder Não, não vamos perder não Pai Pode contar com a gente A gente era novo Fazíamos E ele também fazendo E depois a gente ficava Rindo lá Conseguimos salvar Aí vinha aquela chuva Pesada Podia vir Depois a gente Secava Pegava Ainda tirava Algumas palhas de fora Para guardar os outros Com a espiga Com as palhas Que protege Mas algumas ali Nós cheirávamos Era trabalho gostoso De fazer E graças a Deus Aquela simplicidade Fazendo a coisa Que Deus sempre dá Sabedoria Você tem uma coisa Que você não sabe fazer Pediu Deus ensina a você E talvez o que ensinou a você Vai ajudar muito mais pessoas Em nome de Jesus Daqui a pouco Vamos orar Eu estou preparando você Para essa oração Para que Deus possa abençoar E vai abençoar bastante Em nome de Jesus Só quero lhe mostrar O milagre Que serve para mim Que é muito bom Aconteceu lá em Minas Gerais Mas é rapidinho Começou já vai Então preste atenção Nesse caso Por favor A alegria dela Aqui pessoal Olha aqui Pega ela Com essa alegria aqui Pega ela aqui Olha a satisfação dela Olha Só não faz isso não irmã O quadril Muita dor no quadril E se fizesse Não fazia gente Tentasse Há quanto tempo? Já tem um bom tempo Uns dois anos Dois anos Faz de novo Aí pessoal Tá normal Esse é o segredo pessoal Você sabe que tem gente Que está sofrendo muito E às vezes é no quadril Mas porque as juntas Estou interessando Não fazem ginástica Eu podia aconselhar você Não sai de casa Nunca Já ao levantar Vai numa parede Põe os seus dois braços lá Estica um lado Você está se esticando Depois estica o outro Depois faz assim Segura aqui Quinze segundos Conta na cabeça Um, dois, três Faz no outro pé Depois se acerta direitinho Ainda tem um outro Que você não vai conseguir fazer Você encosta na parede E vai esticando o seu braço Assim Dói Que não é brincadeira Eu não estou aguentando Estou aguentando Estou aguentando Aguentei Vai fazendo Você vai ver Coloca todas as suas costas Aqui De calcanhar e tudo Junta a parede Depois você vai andar Mais ereto Que você vai fazendo Assim Que um dia está cheio De dor na coluna Não sei porquê Porque você está andando Com postura Com postura errada Isso vai ajudar você Bastante E se está já enrolado Deus vai e cura Hoje é dia de você Ser curado aqui Daqui a pouco Nós vamos orar E Deus vai dar Vitória em nome de Jesus Nós vamos ver agora Um testemunho muito bonito Que é outra pregação A novela da BDRL É colocada Os momentos exatos Que você vai ver Como é que Deus cura Isso é para preparar Você E depois nós vamos orar E nós queremos Depois ouvir O que Deus fez Na sua vida Aqui tem gente Que está com um bom Testemunho para dar Por exemplo Eu parei De fazer Perguntar Testemunho de Covid Aí paramos Uma pessoa Que foi curada Conosco Através do SOS Da fé E do show da fé No culto anterior Eu falei Apareceram Dezessete Depois mais uma pessoa Dezoito Nós estamos com Cento e oitenta e sete mil Sete centos e quarenta Se não foi conosco Não minta Que nós não queremos saber Eu tive Covid Mas foi o hospital Que me curou Não Eu tive Covid Fui ao hospital O negócio está bravo Minha família pediu oração Assistiu o SOS Tomaram água por mim E eu então fui abençoado Aí eu quero esse testemunho Porque foi nosso Eu não quero Testemunho falso Que não foi nosso Não é falso É verdadeiro Mas não é conosco Não é conosco Aí tem que ser verdadeiro Eu pergunto Quantos de vocês tiveram Covid Pediram oração a nós Nós oramos Você foi curada A família foi curada E ainda você não deu testemunho Então eu preciso saber Quantas pessoas foram Quantos aqui estão Que tem o testemunho Para dar Agora Eu sei Eu orei com vocês E fui Eu vou dar o testemunho Levanta a mão Que esses irmãos Eles só querem saber Quantos são assim Quantos foram hoje aqui Aqui a maioria Já deu testemunho Porque nós Catamos quase todo mundo Aqui já Mas sempre tem algum Que não deu testemunho E que foi Tem gente aqui hoje Você que está em casa Liga para nós e conta Qual o telefone missionário São Paulo Zero prestadora 11 21 26 58 60 Outro número Mesma coisa Zero prestadora 11 Quase igual 21 26 58 62 Aí conta para nós Quatro pessoas Mais que deu Alguém Mais algum Pastor teve Não teve Então tivemos mais quatro E graças a Deus Eu tenho Tem lugar que eu tenho Indo aí Dá 300 Numa reunião Pessoal Porque o pessoal Não está indo na igreja Então A vida não tem nem Igreja lá Então nós já estamos Já com 752 754 Glória a Deus É 187 754 É muita gente Pessoal Então nós vamos fazer o seguinte agora Vamos a novela da vida real Em nome do Senhor Jesus Eu trabalhava O dinheiro eu trazia para casa Mas não rendia Aí eu corria lá Pedia emprestado Perdeu o esposo dela muito cedo Teve que se esforçar Para dar o melhor para os seus filhos Em 2003 Maria Nair conhece O show da fé pela TV Mas a princípio Ela não gosta da programação Não gostava do missionário Sempre pegava ele Perguntando para as pessoas Sobre as curas Aí elas levantavam a mão Fiquei curado disso Aí eu olhava e falava É mentira É combinado Estava lá um louvor Eu rejeitava tudo Eu falava Quem pode gostar disso? Nunca se interessou Por estar na presença de Deus De igreja Nunca comentou assim De mudar de vida Comecei a ir aceitando No momento que ela começou Já a assistir Começou a pegar o gosto A se alegrar Daquilo que ela estava assistindo Começou a comentar muito Queria passar para outras pessoas também Para as outras pessoas assistirem E a outra hora Vai aparecer aí A programação assiste Percebi que era importante Que o programa continuasse Aí eu falei Você é uma patrocinadora No dia seguinte Eu já fui fazer o patrocínio Essa mudança dela Foi assim Bem radical Começou a procurar uma igreja A gente sempre via Ela Indo aos contos Assim que eu patrocinei Eu já não ficava mais ansiosa O dinheiro não tinha acabado Ele multiplicou Tudo segue bem Até que em agosto de 2020 Maria Nair sofre um acidente de trabalho Trabalhar de diarista Eu fui limpar uma janela Subi um vitrozinho Aí eu subi numa escada De três degraus Conforme eu fui limpar Do lado de fora Eu coloquei o braço assim Aí conforme eu fiz isso A escada fechou devagarzinho Saiu debaixo dos meus pés Só que o vitrô eu trouxe junto E ele travou o meu braço O médico disse que lesionou o nervo E aí eu não conseguia levantar a mão Perdi os movimentos Tive que ficar com o braço na tipóia Desesperador de ver ela Sem poder fazer as atividades dela Não conseguia lavar rosto Tudo eu fazia com a mão esquerda Passei pelo ortopedista Diz que isso ia demorar uns nove meses Estava ali sempre na fé dela Que ia passar Que ia Era só uma luta Assistindo ali os programas Do show da fé Acompanhando as orações Ungindo Tomava da água Lavava Fazia tudo isso Então eu cria que não ia ser todo aquele tempo Deus foi trabalhando Foi acontecendo Um dia funcionava um dedo Movia um dedinho Outra hora era outra parte da mão Aí eu já fazia um movimento assim Aqui já mexia Então foi voltando aos poucos 17 de outubro Voltei a fazer tudo o que eu fazia antes A gente viu que não foi só pela medicina Mas pela fé Voltei a trabalhar Lavo roupa Torço Faço tudo Funcionando tudo direitinho Foi Deus Já em novembro de 2022 Maria Nair começa a sentir uma dor na perna direita Estava meio que travada Para vestir a calça Eu precisei ajudar um pouquinho A levantar a perna Porque não dobrava Então ela participa da reunião Das Mulheres que Vencem No dia 3 de dezembro de 2022 Na cidade de Osasco Em São Paulo E após a oração da fé Ela toma posse da bênção Eu falei Opa Fiquei curada dessa dor E dei o testemunho Mostra pra gente O que a senhora não conseguia fazer Não conseguia Esse movimento De jeito nenhum E agora está livre Faz o 4 então Assim ó Ai ó Ai que bonito Aplauda Jesus Você encontre pessoal Voltei pra casa com a bênção Eu estou mais feliz ainda Contando as bênçãos Jesus é o caminho Graças a Deus Eu pude me agarrar nele Na palavra de Deus Estou aqui Uma quantidade enorme De milhões de pessoas E eu ainda pensei assim Mas mais despesas Não, mas quem Quem está ajudando até aqui Vai ajudar também O Senhor Jesus Vai tocar nos corações E vai conseguir pra nós mais E nós vamos ganhar Essas almas pra Jesus O tempo está se aproximando Pessoal Senhor Deixa eu contar pra vocês Eles me contaram Que há respeito lá na Síria Desse terremoto que deu Disse com a menina Que é a de Jesus Ela ficou Estava debaixo lá Dos escombros Não podia nem mover a perna E a de Jesus Esse terremoto me segurou Quando eles vão me tirar daqui E ela estava com a sede tremenda Ô Jesus Manda chover um pouquinho Que eu preciso Aí choveu As gotinhas batiram No outro dia Tiraram a de lá Mas o bonito Foram três meninos Crianças Eu acho que é meninos Não sei Pode ser assim também Que tiraram E eles saíram bem Depois de vinte dias A mãe perguntou O que aconteceu Que vocês Vocês ficaram aí Sem comer Sem beber Não mãe Toda noite Vinha um homem de branco Que nos alimentava Que coisa linda Então não tivemos Problema nenhum Irmão Tempo falar de Jesus E temos que ensinar As pessoas Porque na hora Da dificuldade Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Ele é o nosso socorro Bem presente Na hora da tripulação É o Salmo 46 Um que diz isso E é pra você Agarrar essa palavra Então nós vamos fazer É Vamos entrar Nessa região Não posso falar Que vamos entrar Porque não ensinou Contar Mas já Demos a palavra Pode fazer o contrato Que a gente vai entrar E vamos mandar Era meia hora Eu falei Se eu fosse o seguinte Por que não é uma hora Que o programa bonito É ter uma hora Que tem as perguntas Tem as músicas E tudo Se não tem que Emagrecer o programa Pra pegar Ah pode ser uma hora Vamos aumentar Vamos entrar Então numa hora Que é pra Temos que correr Irmãos O mundo está Muito perdido E nós temos que Abraçar Pra poder ganhar Mais alma Pra Jesus Como é que Vocês fazem Missionários Você vai ver agora Não sei onde É que nós vamos mostrar Mas mostra pra mim O que aconteceu Nas missões Pra glória de Deus Deus deseja salvar A todos E conta conosco Para anunciar O reino dele Aos povos Todo patrocinador Deve se alegrar Com esta obra Pois nada Do que fazemos Para Deus É em vão O patrocinador Ele representa tudo Né Porque assim A cada testemunho Que eu ouço De onde a palavra Chegou De lugares assim Que eu jamais Poderia ir Pra falar Do nome de Cristo Chegando Vendo pessoas Sendo curadas Sendo libertas É uma alegria Muito grande Ao meu coração Saber Que eu contribuo Com essa obra Ao obedecer Esse chamado Testemunhamos Maravilhas E vemos a palavra De Deus Chegar até Nos lugares Mais difíceis De se alcançar No Oriente Médio Olá Doutor Soares E irmãos Da Igreja da Graça No Brasil Não posso me identificar Pois moro Em uma cidade Muçulmana Extremamente radical Contra o cristianismo Mas eu preciso Compartilhar A maior alegria Da minha vida Eu conheci o evangelho Através do programa Show da Fé E entrei em contato Com a sua equipe Eles me enviaram Uma bíblia digital Pois seria muito perigoso Eu receber Uma bíblia impressa E lendo Ao conhecer a verdade Entreguei a minha vida A Jesus Hoje eu sou cristã E continuo aprendendo Muito com vocês Através do WhatsApp E com as programações Obrigada por este lindo trabalho Que realizam O Senhor Deus Nos surpreende A cada dia E continua Nos alcançando Com tremenda graça Tem que ter sabedoria Quer dizer Você manda uma bíblia Descobre E tal Ah mas hoje Nesse aéreo digital Aí você Vamos mandar uma bíblia Para você Para você conhecer Jesus Mandamos a digital Aí ela Abriu lá Está no telefone Está lendo Lendo Se converteu E está com Jesus Isso é missões E lá é perigosíssimo E Deus está nos dando Essa vitória Para a glória do Senhor Pode ter certeza Que estamos atingindo O alvo O foco E se você sente A chamada Para ser patrocinador Inscreva-se E se eu não sinto Não inscreva-se Não quero ninguém forçado Aqui tem que ser tudo Na base do amor de Deus Eles estão passando aí Com essa oração Do patrocinador Para você E aqui no meio Tem os bancos Que nós temos a conta Para você fazer o depósito Se você quer Pega Mas eu não estou decidido Mas pega O dia que você decidir Já está com o papel na mão Deus vai fazer E se você está decidido Preenche aqui Os seus dados E aqui coloca O pedido de oração Que você quer Que eu ore por você Aquele maior Eu vou orar Em nome de Jesus E a partir de então Você vai ser O missionário comigo Como é que eu faço Para depositar Você que está em casa Anote só Até o dia 18 Nós estamos precisando Da sua ajuda Que são muitos compromissos Até o dia 18 Aí você vai A qualquer lotérica Vai ao caixa E diga Eu quero fazer um depósito Doação Para o show Da fé Você tem que dar O convênio Porque a lotérica É ligada com a caixa Com o convênio Já cai na nossa conta Na hora Um segundo Já está na nossa conta E qual é o convênio Do show da fé? 30 E qual a prova Que eu tenho Que eu doei Vai aparecer no recibo Igreja Internacional Da Graça De Deus? Está pronto Já está na nossa conta E que Deus abençoe você Em nome de Jesus Você que está em casa Pode pegar toda a informação Nesse QR Code Que está do meu lado Agora Você Não, eu quero fazer um Pix Então vamos mudar o QR Code Agora Para você fazer Já mudou É só você fazer Igual faz no comércio Igual faz Quando você manda ajuda Para qualquer familiar Qualquer pessoa E Deus te abençoe Em nome de Jesus E Nazaré Vamos agora A primeira pergunta Maestro Missionário Uma pessoa sem fé Ela pode ser curada Pela fé De uma outra pessoa? Tem caso que sim Tem caso que a pessoa Precisa de ser fé Às vezes É um caso Que eu vou lhe contar 1977 76 77 Início do meu ministério Eu estava no Rio de Janeiro Pregando Um bairro chamado Taquara Em Jacarepaguá E tinha um cinema Na Nelson Cardoso Lembra exatamente agora Como é que foi Eu preguei Igual preguei aqui hoje Uma palavra forte E sabia que Deus ia curar Foi Quem tem problema Na coluna Vem aqui à frente Para ser curado Aí vieram Sete senhoras Eu preparei E orei E virei para a primeira Abaixa e faz tudo Só não podia fazer Ela fez a mão assim Ah seu missionário Não vai ser com duas Meia dúziazinha De palavras Que eu vou ser curada Não Aquilo me provocou Por dentro Uma revolta No Espírito Santo Eu fui até Meio delicado com ela Mas aquele caso Tem que ser Fui Você sabe porque Que só não foi curada Não Porque só não vale nada Diante Eu falei Aí ela tomou um susto Foi assim A senhora não tem fé Para ser curada Mas eu tenho fé Para lhe curar Por favor Abaixa a cabeça Aí pus a mão Segundo a minha fé Só vai ser curada agora Seja curada Abaixa agora Ela foi fazendo assim Não é que eu fui A mulher estava desligada Eu nunca fiz isso Mas eu tenho que falar Que foi verdade Isso foi em nosso 176 e 177 Nesse caso funciona Você interceder Mas o bom Quando a pessoa Ouve a palavra E crê Porque aí é garantir Que Deus vai fazer a obra Segunda pergunta Missionário O que significa Dar a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Aí Jesus estava falando César Ele estava Ele era um impostor Israel Ele dominava aquela região E ninguém gostava Do César Então chegaram para Jesus É listo pagar tributos Aí para pegar Jesus falando Aí foi assim Jesus com a sabedoria De Deus Dê a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Que eles também Não estavam pagando O dízimo não Aí Deus solução Ao caso ali Vamos abrir o coração Agora em nome de Jesus Missionário Sou cristã E a cada dia Busco mais intimidade Com o Senhor Deus No entanto Não consigo depositar Toda a minha confiança Na palavra Para a salvação Da minha família Isso me causa Certa angústia E não sei como resolver Penso que talvez Falte o batismo Com o Espírito Santo Para obter Mais segurança Em Deus Como devo proceder Talvez o batismo Espírito Santo Não ocorreu para a senhora Porque a senhora Ainda não se afirmou Na fé A gente Não é responsável Mas só tem que falar Isso para Deus Deus eu não estou conseguindo Tem que ser sincera Com o senhor A senhora tem que falar assim Eu quero ver A minha família salva Mas não estou conseguindo Aí o senhor me ensina Como é que é a coisa E Deus vai lhe ensinar E você vai pegar Uma fé firme nele Porque a senhora Já se considera Cristã Mas Jesus Diz que é quem Nascer de novo Que vai morar Nos céus com ele Está em João Capítulo 3 Versículo 3 e 5 Quem não nasce De novo Pela palavra de Deus E pela obra Do Espírito Santo Não pode entrar No reino dos céus E aí tem uma Imensidão de gente Que está ainda Em perigos De vida Eterna Se não realmente Se converter Vão passar A eternidade Longe Da luz De Jesus Como é que eu tenho Que fazer missionário É uma coisa Que só vai conseguir Pela palavra A Bíblia diz Em Atos 16 31 Crê No Senhor Jesus E serás salvo Tu E a tua casa Então você não está Indo crendo Completamente Eu era menino De vinte e oito Nove anos Que eu fui para o colégio Ao seis Ao sete Eu não sabia nem fazer Letra nenhuma Porque tem Na minha cidade Não tinha negócio De jardim Não tinha nada Eu fui para lá Aí fui aprendendo Eu estava lendo De Garranches Lembra Como se fosse agora Lendo a Bíblia De Garranches Que tinha me dado Uma Bíblia E eu estava lá Em Atos Caia até exatamente Aqui Já no capítulo Tirando para fora Paulo e Silas Estavam presos E o carcereiro Estava lá E disse Senhores Que é necessário Que eu faça Para me salvar E eles disseram Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Então eles Crê na hora Não Presta atenção No versículo seguinte E lhe pregaram A palavra do Senhor E a todos Que estavam Na sua casa Porque o carcereiro Levou eles Para a casa dele E chegando Eles pregaram A palavra Olha A Bíblia diz Isso 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 está faltando Para você entender Aí quando ele Entendeu O apóstolo Paulo foi e batizou Naquela madrugada Ele e a família O preso Batizando o carcereiro Na casa do carcereiro Tudo aconteceu De madrugada E por que Que aconteceu Porque Paulo e Silas Estavam louvando a Deus E teve um terremoto Que abriu as portas Da prisão toda Aí o Paulo E o carcereiro Quando viu Pegou a espada Para se matar O Paulo Não faça isso Nós todos estamos aqui Aí o carcereiro Não fez Aí ele veio e tremo Que é necessário Fazer para eu ser salvo Aí ele foi Deu a receita E ele foi salvo A senhora precisa Dessa receita Aí só vai ser Batizado no Espírito Santo Vai ser uma benção Muito grande E a sua família Vai se converter Vamos agora Falar da nossa TV Que em seguida Vem a oração Mais um minutinho Por favor Eu queria algo Mais de Deus Na minha vida Via brigas Dentro de casa Meu pai não ligava muito Para a nossa TV Para a igreja Eu ficava lá No show da fé Eu saia da sala Meu pai ficava E mudava para o canal De futebol Aí eu falei Não, eu vou deixar Porque algo Que bom vai acontecer Eu sei Meu pai Acostumou também Assistir Hoje Meu pai até deixa No show da fé Assiste Foi para a frente Da nossa TV E o missionário Estava orando Sobre cura E justamente O missionário Citou o problema Que ele tinha Que era de uma hérnia E ele orou Ali junto Mas sumiu Então eu creio Que Deus está ali Está no trabalho Minha família Está abençoada Meus pais Estão com o Diago Maior É uma benção Recomendo a nossa TV Para quem já tem Não desistir de ter E para quem não tem Colocar Que vai ter mudança Transformação Cura Para todos Irmão A nossa TV É uma benção Se você ainda Não tem São 60 canais Como ele estava Assistindo Futebol Na nossa TV Tem Nós temos vários Canais ali De esportes E nós temos Outros canais Para as senhoras Para as crianças E 11 canais Evangelicos Esse que é o melhor A nossa TV Pega esse papel Se não gostar Joga fora E se gostar Liga para nós Peça toda a informação Está em milhares De lados Hoje E que tem de gente Abençoada Não é brincadeira Eu gosto de futebol Não é pecado Não Pode assistir Esporte Não é pecado Praticar esporte É saúde Inclusive E você pode assistir Agora Pecado Nós não temos Programa imoral Não temos Pode deixar as crianças Assistirem o jovem Que nenhum canal Que tem coisa errada Nós aceitamos Nós fizemos uma limpa geral Só para deixar Aqueles canais Que são bons E graças a Deus Por isso Então Se não gostar Joga fora A partir de agora Você que recebeu Uma benção Entre em contato Conosco Através dos seguintes números Rio de Janeiro São Paulo 0 prestadora 11 3181 9022 Ou 33525880 Ligue agora mesmo E compartilhe seu testemunho Agora vamos ficar de pé Vamos orar Agora é a promessa Fica de pé Vamos orar Todo mundo agora Irmão Eu oro E o pastor Jaime Ora Faz esforço Vocês vão ficar de pé Porque Deus quer lhe abençoar E nós vamos usar a autoridade Que hoje chegou o seu dia De ser abençoado Agora presta atenção Irmão A fé passa No seu coração E você cria Curva a cabeça E fecha os olhos Pai Estamos entrando em oração Agora Para resolver Os nossos problemas Vai falando Qual o seu problema Para ele Você tem que falar Você tem que agir Você tem que dizer Ele o que você quer E aqui tem muita gente doente Em casa tem muito mais Pois eu uno a minha fé Com a fé de cada uma Dessas pessoas Eu vou usar a tua autoridade Para esse mal Cair por terra E vai cair E não vai continuar E vou mandar Essa doença ir embora Vai orando agora Que Deus chegou Perto de você Pronto para lhe abençoar Como ministro do evangelho Pai Diante de ti Eu amarro Todo o poder do mal Eu e o pastor Jaibe Pai Ele está amarrando também Nós vamos entrar em oração Juntos agora Agora é minha parte A dele já vem em seguida E ele vai fazer Agarimpar depois E vamos ver os milagres Pois eu digo a você Espírito de doença Que entrou nesse homem Que entrou nessa senhora Entrou na criança Entrou no jovem Na moça No rapaz Vai saindo agora Que eu estou mandando Eu estou determinando Eu estou exigindo agora Você não pode ficar Vai orando agora Que vai sair É uma ordem que eu dou Eu falo em nome de Jesus Em nome de Jesus agora E vai saindo Desde o alto da cabeça Até a planta dos pés Sai da coluna Sai da vértebra Sai do disco Sai do quadril Da coxa Do joelho Da panturrilha Da canela Sai do tornozelo Do peito do pé Da sola do pé Do calcanhar Vai batendo E retirada agora Vai firme Meu irmão Chega conosco Nessa oração agora É hora de Deus abençoar Pega sua bênção agora Creia Você não está fora Você vai receber a bênção agora Em nome de Jesus Diga comigo Chega comigo E com o pastor Jaime Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai Agora Nós exigimos Nós ordenamos Eu entro na oração Meu irmão Unindo a minha fé Com a sua Levanto a minha voz E exijo Mal Saia Saia Vai embora Agora Do alto da cabeça A planta dos pés Essa dor terrível Dor na cabeça Dor na junta Dor nas articulações Não pode ficar Não pode permanecer Em nome do Senhor Jesus Eu digo fora Sequela de um acidente Sequela de um tombo Sequela do vírus Sequela da dengue Vai saindo Sequela do derrame Que deixou essa pessoa Sem se movimentar Eu digo em nome de Jesus Sequela do infar Sequela do câncer Saia Vai embora Agora Nós exigimos Nós ordenamos O mal Eu exijo Eu ordeno Saia do corpo Desta pessoa Eu estou mandando Eu estou determinando A neoplasia maligna Ao linfoma Ao carcinoma Seja qual for o tipo De câncer Retroceda em nome De Jesus Essa herança genética Não pode ficar No nome de Jesus Vai embora Cansaço Vai embora Falta de ar O problema respiratório A sequela do cigarro Do passado Vai saindo No nome de Jesus Todas as evidências Do efizema pulmonar Desapareçam Em nome de Jesus Vão embora Em nome de Jesus Isso Você sabe qual é o mal Que nem é atormentado Você sabe qual é o mal Que tem roubado a sua paz Que tem tirado a sua paz Pois exija Que esse mal Vai embora Ordene que esse mal Vai embora E alguém diz É a idade Chegou a idade Não Deus te renova agora O mal psíquico O mal emocional Chamado de depressão Síndrome do pânico Ataque de pânico Medo Confusão na mente Conflito na mente É um peso no corpo É um mal estar É uma coisa mandada Por uma obra de bruxaria De feitiçaria De magia negra O espírito de enfermidade Pega o seu mal Pega o seu mal imunológico Vai embora Do aparelho digestivo Do aparelho reprodutor Que a mulher não consegue engravidar Que o marido não consegue engravidar a esposa Que a pessoa até pega gravidez Mas ela perde Depois a criança sai Vai embora Toda a opressão Todo o mal Eu digo ao peso nas pernas Eu digo a má circulação A ameaça de trombose Sequela da trombose Sequela da covid Sai agora Solta essas pernas É o joelho É o tornozelo É o calcanhar É a planta dos pés Todo o mal Fora Em nome de Jesus Levante suas mãos Se o filho vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Oh Entre na liberdade Dos filhos de Deus Oh Receba a sua bênção Receba a força de Deus Receba a vida de Deus Na sua vida Diga obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Em o nome de Jesus Amém Glória a Deus Jesus é bom Vamos dar assim ó Deus O seu filho enviou Sabe pra quê? Pra morrer numa cruz Só por amor Ele foi Moído e transpassado Na cruz sofreu pelos meus pecados E as minhas dores Ele levou O pecado que ele não prometeu Ele mesmo sendo Deus Obedeceu Obedeceu E por nós padeceu Mas ao terceiro dia Ressuscitou Ressuscitou O meu Jesus ressuscitou Ele morreu Mas ao terceiro dia Ressuscitou Abre a porta do teu coração E deixa Cristo entrar Ele um dia Ele um dia virá nos buscar E para o céu nos levará Vamos lá Ressuscitou Como ovelha Abre a porta do teu coração Que por nós padeceu Que por nós padeceu Mas ao terceiro dia Ressuscitou Ressuscitou O meu Jesus ressuscitou Morreu Mas ao terceiro dia Ressuscitou Ressuscitou